Hum, o mundo do futebol brasileiro tá abismado. O ex-meia-campista Richarlison, multicampeão com a camisa do São Paulo, hoje comentarista do Grupo Globo, revelou pela primeira vez sua bissexualidade. Atração romântica ou sexual voltada tanto para homens quanto para mulheres ou para qualquer sexo ou gênero. A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí falo que hoje, aqui e daqui a pouco, estaria estampado a notícia. Richarlison é bissexual e o meme já vem pronto, dirão. Nossa, mas jura? Eu nem imaginava. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos, já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí vai? Vai fazer o quê? Nada, disse o comentarista em entrevista ao podcast nos armários dos vestiários. Bom, o que o Richarlison era, a gente suspeitava. Mas e aí, você acha que existem vários outros jogadores da mesma condição ou até gays que não saem do armário? Sim ou não? O que é que você acha? Comenta aí. Flávio social. Tchau, tchau.